Para que chorar, para que mentir, é melhor assim É preciso confessar que o nosso amor chegou ao fim A culpa não é minha, nem é sua, o romance terminou Mas a vida continua, um outro amor as de encontrar em teu caminho Outras promessas, outras juras, outro carinho A vida continua, para que chorar Algum dia eu também hei de encontrar Outras mãos que me afaguem com ternura Outros olhos que me olhem com doçura Outros lábios que me beijem com calor Outro coração cheio de amor Outro 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 A vida continua, para que chorar Outro 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 Com calor Outro Outro Obrigado.